Qualidade de classe mundial Tecnologia inovadora Serviço de excelência Perícia técnica O ESE Group é um fornecedor de produtos e prestador de serviços reconhecido a nível mundial e com um vasto portfólio em soluções de alicerces, equipamento marítimo, segurança de valas e escavações, controle de corrosão e produção de estruturas de aço. ESE é uma organização internacional especializada em engenharia e design, gestão de projetos, investigação e desenvolvimento, produção, fornecimento e construção. A divisão de soluções de estacas tubulares da empresa tem mais de 30 anos de experiência em sistemas de alicerces de elevada qualidade. Atendendo aos desafios por todo o mundo, como muros cais mais profundos, desastres ambientais, normas de projeto mais rigorosas e tecnologia em evolução, a ESE se tornou um dos líderes mundiais em projetos de alicerces inovadores, econômicos e planejados. O mesmo conjunto de competências, experiência e aptidão tem sido compartilhado e abraçado por suas outras divisões. História empresarial da ESE A ESE tem início em 1991, em Singapura, sob a liderança de um engenheiro da Austrália e um construtor da Nova Zelândia. Desde 1994, a ESE se expandiu gradualmente em todo o mundo, realizou projetos em todos os continentes e está fisicamente presente nos mercados mais importantes do mundo. A ESE continua sendo um fornecedor de soluções, independentemente de se tratar de alicerces ou estruturas de pontes e afins. A ESE projeta, fabrica e instala em mercados selecionados. A ESE é certificada segundo as normas ISO 9001, ISO 14001 e OHSAS 18001, do Sistema de Gestão de Qualidade, Meio Ambiente, Saúde e Segurança. Presente em 18 locais e em crescimento, o ESE Group oferece escritórios e agentes estrategicamente localizados pelo mundo afora para servir sua carteira internacional de clientes. Ao longo dos últimos 30 anos, a ESE forneceu soluções projetadas em todos os continentes, incluindo a Antártica. Os produtos ESE são fabricados em instalações de classe mundial em todo o mundo, na Ásia, Europa e América do Norte. Exemplos das linhas de produtos de alicerces da ESE são Estacas-pranchas de perfil ZIU laminadas a quente, com variedades de aço BS, EN e ASTM. Design patenteado de estacas-pranchas, conformadas a frio em pilhas de até 25 mm ou 0,984 polegadas de espessura. Estacas-tubulares de aço, com até 100 metros de comprimento, mais de 3 metros de diâmetro e 100 milímetros de espessura. Ou estacas-tubulares de aço, com até 328 pés de comprimento, mais de 9,84 pés de diâmetro e 3,93 polegadas de espessura. Sistemas de paredes combinadas de estacas-H, com estacas-mestre, com mais de 1,1 metro ou 3,6 pés de altura, e 3 opções de estacas-pranchas de enchimento e de tipos de conectores. Sistemas de paredes combinadas de estacas-tubulares, com estacas-mestre, com mais de 3 metros ou 9,84 pés de diâmetro, e 3 opções de estacas-pranchas, de enchimento e de tipos de conectores. A gama de estacas-pranchas de vinil da ISI fornece uma alternativa moderna às estacas-pranchas de aço, que oferece uma resistência superior à corrosão e um perfil leve para facilitar o manuseio e a instalação. Sistemas complexos de tirantes, com uma gama de conexões para articulação e tensionamento, com opções para galvanização ou revestimento. Proteção catódica, incluindo design de engenharia profissional, comissionamento e instalação, de acordo com as normas NACE, DNV e britânicas. Serviços de proteção contra a corrosão, incluindo jateamento e revestimento, de acordo com as normas SSPC e NACE. Sistemas de defensas marítimas e cabeços de amarração projetados e fabricados, de acordo com as diretrizes da Pianc. Sistemas de escoramento de valas com verificação do design e testados por terceiros. E uma vasta gama de acessórios, tais como conectores laminados a quente e conformados a frio, bate-estacas para condução de estacas selantes para interligação de estacas-pranchas, guias de bate-estacas, escoras de vigas pré-fabricadas e mais. Nos últimos 10 anos, a ISI expandiu sua capacidade de produção de estruturas de aço que cumpre as diversas normas internacionais. Temos uma vasta experiência, bem como fábricas e pessoal, acreditados para realizar a produção, inspeção e testes de acordo com a AISC. Cada uma das agências internacionais da ISI tem uma equipe de engenharia profissional coesa e uma estreita comunicação para oferecer um serviço técnico que supera as expectativas do cliente. A ISI utiliza softwares de engenharia, tais como Plexis, Reward, Q-Rare, AutoCAD, Inventor e Tecla Structures. Além disso, a ISI fornece serviços profissionais de inspeção de qualidade e gerenciamento de projetos para projetos pré-elaborados sofisticados. A ISI tem fornecido sistemas projetados de alta qualidade para construção de portos, cais e marinas, escavações temporárias e permanentes, proteção contra enchentes, proteção de taludes, paredes permanentes de estacas-pranchas para subsolos, barreiras de sessão e contenção, estruturas de offshore, estruturas para pontes de aço, estruturas industriais. Centenas de milhares de toneladas de produtos da ISI podem ser encontradas em todo o mundo apoiando a infraestrutura internacional. A divisão da ISI, situada no Médio Oriente, é um dos principais profissionais de instalação na região, com uma frota bem conservada de equipamentos para estacas, martelos pneumáticos, guindastes móveis e atrelados. O estaleiro de produção, as instalações de jateamento e revestimento e o grande estoque de estacas-pranchas, bem como as instalações de reparação, fazem da ISI uma empresa de estacas de eleição na região do Golfo. Os projetos recentes empreendidos pela ISI incluem Al-Erahad Footbridge Art, L, vaso de pressão para túnel de derivação em Randall, Estados Unidos, projeto de plataforma de descarga de ganéis líquidos de Dukim, Oman, armazém Tobin em Brisbane, Austrália, armazém em Islington, Nova Zelândia, segundo sistema de esgotos e drenagem em Al-Kawanej, EO, Fujairá OT2, fases 2 e 3, EO, instalações de atracação 3 e 4 para Wetco, Estados Unidos, Porto Lafito, Haiti, Porto de Everett, Estados Unidos, Porto de Kaohsiung, Taiwan, Túnel Bainunar, EO, embelezamento do rio Malacca, Malásia, Porto de Veracruz, México, Hinkley Point C, Aggregate Jetty, Reino Unido, melhoramento de Mare Harbor, Ilhas Malvinas, cais de descarga em Barrow Island, Austrália, Remoção de passagem de nível ferroviária de Calfield a Dandenong, Austrália, Torre de Controle de Tráfego Aéreo, ADF, Austrália, Visite nosso website para mais informações e entre em contato com a equipe local de especialistas ESE, mais próxima, para discutir as necessidades de seu projeto. Faça o download do aplicativo do ESE Group na Google Play Store ou na Apple Store para consultar nossa linha completa de produtos, calculadoras, detalhes de contato, literatura técnica e outros meios de comunicação.